Música Caraca mano, aquele velho falou pra mim que tinha um cara me esperando mano Até agora eu não sei quem que é porque ele não falou o nome cara Ele falou que o cara tava lá perto de uma usina mano Deixa eu sair antes do extrator Que eu vou ter que me deslocar até lá pra ver mano Aqui tá complicado mano, o bagulho é louco mano Aquela van lá tudo de penada já quase, tiramos tudo da mercadoria Já vendemos quase tudo Estamos fracos já de armamento de novo mano Porque nós estamos vendendo muito mano Tem que pegar pra cá Eita, já me perdi Calma aí tiozão, calma aí pô Maluco mano Deixa eu pegar pra direita aqui Esse carro aqui é foda mano Carro muito chamativo Deixa eu passar tiozão que eu tô atrasado mano Eu já tô atrasado cara Era pra mim chegar lá, era 6 horas da manhã Já tá claro o bagulho mano Aí o bagulho fica louco mano Vou ter que chegar lá Eu não sei o que que é mano Isso que é o problema Se eu soubesse eu já ficava tranquilo mano Como eu não sei é complicado O velho também não ajuda Pô, não fala quem que é os caras mano E é foda mano Aí é foda mano Vamos, vamos de boa Vamos de boa pra lá Vamos tranquilo mano Querentes, o cara Vamos tranquilo Mara que eu dê tudo certo mano Antes de manchar aquela van lá E já vamos partir pra outra Deixa eu ficar ligado Que é aqui nas usinas Aqui perto Esse pai é aqui mano Já tem que entrar aqui bem de boa Tô entrando tranquilo Deixa eu vir pra cá Isso aqui é aqui mano O cara falou usina aqui mano Pra mim que é por aqui Deixa eu cortar aqui Opa Já abriu a canção Falou que é pra mim continuar indo Pegar totalmente a direita Caramba Ó, não tinha outro lugar melhor não mano Porra Bagulho aí que nem que tu tá me metendo mano Caraca Até agora eu não vi nada Vou continuar subindo a direita Carro andando ali Deixa eu passar tiozão Não sei que direito Eu tenho um carro com a luz acesa lá mano Carro preto Vamos indo mano Vamos indo Será que é isso aí mano Para pedir informação Opa E aí menor E aí mano Qual é Deixa eu pedir uma informação pra tu É Você que Que O velhote lá Mandou eu vir falar contigo É eu mesmo mano É tu mesmo Pera aí Deixa eu encostar o carro aqui mano Deixa eu encostar o carro aqui Não vai subir aqui não Raspando o carro todo aí doidão Ah tá pegando no chão mano Filha da mãe me fechou ali antes No trevo bati ali E aí mano Ele veio e pediu pra mim falar contigo Sobre assunto do Mavan mano Suave mano Desculpa aí Esqueci de perguntar seu nome Como é que é seu nome Mano Antigamente me chamavam de sementinha do mal Mas me chamavam de sementinha do mal Mas me chamavam de sementinha do mal Quanto quiser mano Caralho Não Mentira mano Não 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 Que que foi dono Tá chato crazy Não Tu não tá me reconhecendo não Mano Eu não acredito que tu cresceu Tu é mano Não lembro de tu não Só fala que tu cansa aqui rapidinho Qual é o Armando Filha da puta Cara Mano Sementinha do mal mano Esse cara aí era firmeza mano Me ajudava pra caralho Na Zandinho Ué mano Deixa eu falar pra tu Não lembra de nenhum gaúcho não mano Ah lembro mano Tinha um chato crazy lá Que traficava com nós antigamente Que o nome dele era isso Pô mano Sou eu velho Que tá mal Caralho 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 Porra Porra Mó cota Meno Mó cota mesmo mano Caralho Porra Muito tempo Mesmo Dá muito tempo Mano Se liga mano Deixa eu falar pra tu Velhote mandou eu vir aqui Falar que tu tá Numa favela no interior Não sei aonde Lá mano Que lá tem um cara que pega a van Pra desmanchar mano Ah mano Tem um cara que trabalha Com desmanche de carro roubado Lá mano Tu quer ir lá Não Ele tá lá nesse momento ou não Ah Deve tá lá não mano Mas nós vai lá e vê Que que tem lá Não Então vamos colar lá Tu quer Vamos só com o carro Ou vamos com dois Não Vamos Vamos até ali embaixo Que eu vou deixar meu carro Lá na Na entrada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Caraca mano Eu não Não tô acreditando Vai na frente Pode ir Eu não tô acreditando Sementinha do mal Cresceu O moleque Cresceu Era firmeza Alto score Eu e ele fazia junto O bagulho era louco Não Não tinha com nós não Ninguém podia com nós O bagulho era louco Nem acredito Caraca O moleque é doido Que isso Ô Tá bem aí Pô Tô mano Estacionando meu carro aqui Estaciona aí Estaciona aí Caraca mano Aí o chapo Vambora Vou ir contigo aí Pô mano Tava sumido Tu hein Pra caramba Sai da vida do crime Fiquei um tempo afastado Pô Eu também Mas não deu né A vida chama Nós de volta Chama mano Parece que tem uma instiga Eu só tenho essa peça aqui Tô fracote Tô fracote mano Vendimos tudo lá Com o velhote mano Eu devo ter uma coisa outra Qual é a carne Vai abrir o bagulho Não Pera aí Deixa eu bater um papo Com esse cara aqui Pera aí Fala com ele lá mano Caraca mano O cara não O bagulho é o seguinte Mano Eu vou ali com o maluco Fica de olho aí Se os caras chegarem Com a encomenda Que eu pedi Tu deixa eu subir E botar lá em cima Do meu carro Já é Nossa Ah mano Se a segurança bater Tu fala que o carro É teu mano Caraca Valeu Ô Falou com ele lá Falou com o que Falou com ele O que Com o Choli Ah falei com o Carlin Tranquilo Aqui tá pra chegar Um negócio pra mim aí Pô mano Eu não sei pra que lado Que é a favela lá Que tu tá não mano Vai reto Vai reto Pode ir reto Vamos reto então Mas me conta mano Tava pra onde tu cara Ah mano Fiquei na roça Lá mó cota Trabalhando num sítio lá Pô Aí é firmeza né mano Direito agora mano Direito Direito aqui É vai reto Pô mano Trabalhar no sítio É firmeza mano Ninguém te incomoda É difícil bater polícia mano O negócio é louco mano Ah mas Tava trabalhando Um servente lá mano Pô Mais colacho Aí aí Fiquei tomando Esse colacho É foda Tinha tudo na minha vida Do porra Traficante mais procurado Virei servente Mais colacho Aí esse colacho Meu mano Aí esse colacho É forte mano Pô mano Tá reto Quem que administra É só tu mano Favela aí Favela aí Ah mano Eu roubei Eu roubei um avô Descomédia Tá ligado E nós vai andando Traz do Santana Aqui Vamos lá Qual é cara Qual é mano Deixa eu falar pra tu Vamos entrar na favela Vamos entrar Rápido aí mano Que é o maior esplanadão Aqui o bagulho Deixa eu passar Caraca Golzinho quadrado Aqui mano Deixa eu falar pra tu O bagulho tá mech Então aí mano Ah mano Mech mech de marola Vamos dar um rolê Pra tu conhecer a favela Vamos dar um rolê Vamos dar um rolê Tá ligado Não é muito grande não Mas Tô ligado Tô ligado Pô mano Por minha segurança Eu vou Vou andar com a arma na mão Beleza Vou pegar esse carrinho Aqui mano Pra nós dar um rolê Aqui na favela Ele é melhor Sobe aí Será que ele vai aceitar Vamos mano Ah deve aceitar Ele é chapa Que beleza Ah então ele vai aceitar Pô Aí tem um barzinho aí Caraca Morador de rua lá tio Só que Tacou uma parada Ele Você não tem o número dele Pra me ligar pra ele Ah não sei mano Acho que eu vejo Mas acho que não precisa não mano Vamos ver Ele deve estar por aqui Será mano Ele costuma ficar aqui mano Que ele é dono do desmanche Daquela barraquinha ali Tô ligado Entendo 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 Deixa eu ali na barraquinha dele Ver se ele tá lá Vê lá Vê lá se ele tá lá Porque ele fica aqui ó Tô ligado Ele deve ter uma hora de almoço Porque ele deixou tudo aí ó Deixou a van trancada ali Pra ninguém passar Não sei a bunda Tá vendo ó Carro desmanchado aqui Carro pra desmanchar aqui Aí sim mano Falar pra tu mano Então vamos fazer o seguinte mano Eu vou Tu pode ir comigo lá buscar a van? Posso Então vamos pegar E vamos pra lá buscar a van mano Daí tu volta E o carro Entravou mano Vamos descer a pé mesmo Estourei a roda aí Caraca Tem uma quadrinha pra nós bater uma bola Tô ligado mano Aí é Mac crazy mano É mano Bagulho é louco Deixa eu falar pra tu Se nós ir lá pegar a van mano O negócio é o seguinte Tu volta com o meu carro Eu vou ter que trazer Vamos ter que arrumar um guincho mano Por quê? Porque a van tá Os quatro pneus furados E não anda mais não mano Nós arrebentamos Eita carai É mano Foda Bagulho é louco mano Deixa eu ver se eu consigo arrumar um guincho aqui na favela mano É mano Deixa eu Seu junico tem o Tem um guincho Deixa eu pedir ele um guincho aqui Caraca mano O maluco é brabo mesmo mano Rapaziada Cementinha do mal mano Pô Cresceu hein mano Cê é louco cara O cara tá crescido mesmo mano Pô Tá desumano mesmo Caraca Altas casas Altos barracos aqui mesmo hein Ó Quem lembra rapaziada Quem lembra mano O bagulho lá O bagulho da van lá na favela dos comédia lá do outro lado Caraca acho que ele tá desenrolando o guincho ali mano Deixa eu ver mano Cara Altas van Aqui ó né Que tem uma van que os cara tá Com a desmancha mano Que é Isso Ou será que eu Deixa eu ver se eu Saia ali na frente Ver se ele arrumou o guincho Se não Nós vamos ter que arrumar um lá na cidade mesmo Outra van Aqui mano Altas van que o cara desmancha mano O que é isso mano O cara desmancha muita coisa mano Calma aí tio Calma aí Calma aí Calma aí Vai guinchar meu carro mano Vamos embora com teu carro Vamos vamos Leva ali guinchado Leva ali guinchado mano Vamos trocando ideia aqui mano Eu acho que agarrou lá Aí veio Agarrou? Quebra a mola Mas já veio O bagulho é baixo O bagulho é desumano Partiu pra lá mano Deixa eu dar uma levantada no guincho aqui Pra ver se para de raspar mano Levanta ele aí Agora vamos embora Tá em qual parte dessa cidade Essa Kombi é? Tá lá na favela do Campinho Nossa senhora Roubou longe ainda hein Não roubei aqui perto de vocês mano Só que o dealer vem pra lá No corre mano Os caras trocando um tiro E balababou O bagulho ficou louco ó Ah entendi Pô essa rua aqui é mó escolar Acho meu Teu carro deve tá Raspando tudo Ah certeza mano Certo de tal mesmo O bagulho é baixo né mano O bagulho é desumano Partiu partiu Vamos embora Aqui já melhora o caminho E aí Obrigado.